Você já deve ter ouvido alguém falar, ou até pensa também, que controlador de temperatura da Coel é difícil de configurar. Se você já ouviu alguém falar isso, coloca aqui no comentário. E se você acha que é difícil configurar, fique atento nesse vídeo, porque você vai ver que é bem mais simples do que você imagina. Eu vou te mostrar como entrar na árvore de parâmetros do controlador da Coel, para que você, assim, aprenda a configurar controladores para câmara de congelados ou câmara de resfriados, ou até os controladores que estão instalados em alguns expositores de sorvete, bebidas. Então, veja esse vídeo até o final, que assim você vai ver que não é complexo configurar o controlador de temperatura. Além disso, eu vou te dar uma dica extra. Como fazer para resetar? Apagar todos os parâmetros e ele voltar com a configuração de fábrica. E para isso, eu estou aqui com o meu instrumento, onde eu faço as configurações dos controladores aqui no laboratório, e já deixo ele prontinho, configurado para aplicar no cliente. Então, vamos ver como é que se faz isso. Aqui eu estou com o meu módulo de teste, que eu utilizo para poder configurar os controladores, e assim já levar direto para o cliente configurado. Esse módulo aqui, ele conta com sensor ambiente, sensor do evaporador, aqui as lâmpadas indicando as saídas do controlador, as saídas a relé. Então, tem quatro, porque tem alguns modelos de controlador que tem até quatro saídas a relé. Nesse ponto, indicando aqui o sinal digital, o interruptor de porta, por exemplo, que eu não vou utilizar nesse momento. Eu vou te mostrar como você faz para entrar na árvore de parâmetros. Então, para isso, eu vou utilizar esse aqui, o Y39. Ele está até mostrando aqui que def significa que está em defrost, e aqui é um, já está mostrando um erro de sonda, erro de sensor. Então, isso está indicando que alguma coisa está errada aqui. Fio solto, cabo solto. Vamos botar o cabo no lugar, rapidamente, para que a gente possa entrar na árvore de parâmetros, e você veja que é muito simples entrar na árvore de parâmetros. Vou colocar o sensorzinho aqui que acabou saindo, alguém não, não prendeu corretamente. Pronto, sensor no lugar, e agora eu já posso começar a fazer a configuração. Agora já sumiu a indicação de erro, e primeiro eu vou te ensinar aqui a como resetar de fábrica este controlador. Como você faz para resetar ele? Primeiro ponto, você vai precisar entrar na árvore de parâmetros para resetar. Então, para entrar na árvore de parâmetros, você vai utilizar a tecla P. Então, ele tem quatro teclas aqui, ó. Essa P vai funcionar como um enter e também confirma, tecla P. O U vai funcionar como a tecla voltar, ou também configurável para um atalho rápido, mas nesse caso vamos utilizá-la como voltar. A tecla para cima e para baixo são as teclas de navegação, mas você também tem a opção de configurar a tecla, por exemplo, para baixo, também para fazer um atalho para alguma função. Mas vamos agora entrar na árvore de parâmetros. Para você entrar, você precisa apertar a tecla P por cinco segundos. E quando você estiver pressionando, vai estar aceso um ledzinho aqui no final. Cinco segundos. Vamos apertar. Olha lá o led aceso. Cinco segundos. Pronto. Aparecendo o RP, está indicando que está pedindo uma senha. Então, foi configurada uma senha neste controlador. Eu aperto agora novamente o P para poder entrar nesse parâmetro. Para poder entrar e digitar a senha. Então, vou apertar a tecla P, está pedindo a senha. Como eu não sei a senha que colocaram nesse instrumento, eu vou digitar a senha para resetar o instrumento. Fazer o seguinte, vou deixar a senha de reset para o final. Aí no final você vai aprender como resetar. Mas primeiro eu vou colocar a senha aqui. A senha será a senha mestra. A senha mestra da Coel é menos 18. Então, vamos entrar aqui e começar a colocar menos 18. Para cima ou para baixo? No caso, para baixo, já que eu quero menos 18. Esta é a senha mestra. Agora que eu coloquei menos 18, preciso apertar o P para confirmar. P, confirmei. Quando eu confirmei, já mostra aqui a árvore de parâmetros completa da Coel. Veja aqui. Todos esses parâmetros relativos a S é set point. Então, agora basta você olhar no manual do controlador o que significa cada parâmetro desse. Então, esse aqui, por exemplo, é a máxima temperatura de set point que eu posso configurar. Aqui é o set point ativo. Aqui é o set point e assim por diante. Tá bom? Você vai colocar. Aqui é o mínimo set point permitido. Senha. Você aperta a tecla para cima até chegar a essa parte aqui. TPP. TPP é onde vai estar mostrando a senha que configuraram. Vamos dar uma olhada? Ó, colocaram a senha 28. Então, eu posso mudar. Vou colocar até um número mais simples de entrar. Vou colocar agora a senha 3. Pronto. Configurado como senha 3. E agora você acessa todos os parâmetros. E aí você baixa o manual para poder configurar de acordo com o seu equipamento. Mas é muito simples, ó. Todos os com o I são relativos a entradas. Então, é bem simples configurar o controlador COEL. Basta agora baixar o manual e configurar de acordo com a sua necessidade. Este aqui tem 65 parâmetros, se não me falha a memória. Agora eu vou voltar. Vou sair daqui. Eu vou voltar. Vou pressionar a tecla U por mais ou menos 3 segundos. Apertei a tecla U. Voltei. Pronto. Está mostrando de novo que está em defrost. Bom, ainda está em degelo. Agora eu vou te mostrar como que se faz para resetar este controlador. Você vai precisar ter uma senha já configurada para poder colocar a senha mestra de reset. Então, eu vou pressionar a tecla P. E ele vai solicitar a senha. Agora que solicitou a senha, eu aperto a P de novo para entrar e digitar a senha. A senha mestra para a reset é menos 48. Então, você vem com a seta para baixo e coloca menos 48, que vai apagar todas as configurações que estão. E ele voltará com o padrão de fábrica. Quando eu apertar o P aqui e confirmar, ele vai resetar. Apertei o P e confirmei. Está resetando. Resetou completamente. Resetou e voltou. Indicando aqui uma temperatura de menos 17, porque aqui está configurado desta forma. Vou mudar aqui a temperatura. Agora, como é que você faz quando ele está do zero? Você vai apertar a tecla P por 5 segundos. Da mesma forma, ele está do zero. Reset de fábrica. Então, quando você aperta a tecla P, 5 segundos, ele não vai mostrar nenhuma senha e nem vai pedir. Vejam só. Ele agora já entrou no primeiro parâmetro. Só que aqui, ele só libera os parâmetros básicos. Somente em torno de 12 parâmetros. Então, para entrar naquela árvore de parâmetros completa, você precisa configurar uma senha. Então, eu vou voltar e vou fazer o passo a passo. Quando você pega ele do zero, ele não tem uma senha configurada, você faz o seguinte. Pressiona a tecla P, 5 segundos. Entrou no primeiro parâmetro. Ao invés de você apertar para baixo, pressiona para cima. Até o TPP. Para você aqui, colocar uma senha. Apertei o P para confirmar. Está off, está sem senha. Então, eu vou colocar uma senha. Vou colocar a senha 3. E confirmo. Tecla P, lembrando, confirmar. Confirmei. Agora, ele já tem uma senha configurada. Agora, eu pressiono a tecla U e vou voltar. Já configurei uma senha. Quando eu volto, eu confirmei tudo o que eu fiz. Então, ele configurou agora, está pedindo uma senha. Que, no caso, é a senha 3. Se eu digitar a senha 3, só vai abrir os parâmetros básicos. Mas, se eu quiser os parâmetros completos, eu coloco a senha mestra, que é menos 18. Pressionei a tecla P. Você vai ver que agora ele vai pedir a senha. Pronto. Pedindo a senha. P, confirmo. Vou entrar. E agora, eu vou digitar a senha. Se eu digitar a senha 3, ele só mostra os parâmetros básicos. 12 parâmetros nesse controlador. Se eu quiser os parâmetros completos, eu coloco a senha mestra, apertando a tecla para baixo, que é menos 18. Menos 18 e o P, confirmo. Prontinho. Agora, abriu todos os parâmetros completos. E você pode fazer a configuração. Depois, anotar o que você fez naquele equipamento e assim por diante. Assim, você entra na árvore de parâmetros e configura o controlador Y39. Viu como não é tão difícil como o pessoal pinta por aí? Espero que tenha te ajudado. Um abraço. E deixe aqui a sua observação sobre novos vídeos que você gostaria de aprender nos controladores da Coel. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.